Por mais de 30 anos, eles fizeram a gente se divertir e rir de tudo ou quase tudo que é possível rir. Fizeram filmes, televisão, fanzine, jornal, enfim. E também fizeram um disco, esse que está aqui na minha mão, preto com buraco no meio. Senhoras e senhores, aqui nos estúdios do Som do Vinil, Caceta e Planeta. Minha mãe quer que eu estude. Meu pai quer que eu trabalhe. Minha avó quer que eu me mude. Mas eu já fiz o que pude. Publicações Caceta Popular e Planeta Diário. Vamos falar um pouco disso, porque a história começou aí. A Caceta, nós somos da Caceta, originalmente. Planeta são os outros. Começou em 78 na faculdade de engenharia. E era um fanzinho, brincadeira. Mas a coisa foi crescendo, foi ficando legal. Isso foi em 78. Em 80, a gente chamou... Eu e ele. Era ele e Marcelo. Era eu, Beto e Marcelo, na faculdade de engenharia do UFRJ. Em 80, a gente chamou o Claudio e o Busunda. É, uma espécie de Messi e Neymar, né? Para poder reforçar o time. Para poder disputar o chão. Estava precisando, né? Porque a ideia era essa, era ampliar o tema, sair da engenharia e ganhar o mundo. Fazendo brincadeira da engenharia para o baixo gávea, que o mundo também não era distinto. Não era tão grande assim. Aí a gente começou, até que a gente sofreu um baque quando em 84 surgiu o Planeta Diário, nas bancas. Para a gente foi um susto, porque a gente achava que eram os imitadores, né? Réle's imitadores. E a gente que passou a ser o jornal igualzinho ao Planeta, a gente resolveu se unir, já que não podemos vencer os inimigos, batemos na editora deles. Aí eles começaram a editar a revista nossa. Mas tem uma história aí que você não contou. Tem como 20 mil que eu não contei. Uma história que ele não contou é a seguinte, a gente lançou a caceta como jornalzinho e tal e fomos bater no Pasquim para ver se eles divulgavam o nosso trabalho. Quando a gente chegou lá, o editor do Pasquim era o Reinaldo. E o Reinaldo simplesmente engavetou o nosso jornal e depois apareceu com o Planeta Diário. Foi plástico. Essa história é muito mal explicada. São os bastidores nebulosos, já deu muita morte, muito... Em 88 veio o TV Pirata, em 89 veio o nosso primeiro e único vinil, depois lançamos. Tanto que a polêmica, o nome, a gente já estava assim. A gente já fazia show, fizemos show no Canecão, fizemos show... Aí o Midani foi ver o show, convidou para fazer o disco. O nosso descobridor, nosso pai espiritual, que era o Paulinho Albuquerque, que foi o cara que juntou os dois grupos na ideia de fazer um show de humor. Aí a gente não quis fazer um show de esquetes, porque a gente tinha acabado de ser contratado para escrever o TV Pirata. Eu falei, pô, não vamos escrever esquete para o TV Pirata, esquete para a gente, que a gente ia se ferrar na comparação, porque o elenco do TV Pirata era a Regina Casé, Débora Bloch, do Fernando Guimarães, e a gente resolveu fazer uma banda. E a gente fez o show do Jazz Mania. A gente foi fazendo uma casa de jazz ainda, porque o Jazz Mania era consagrada na época. Porque o Paulinho Albuquerque, esse produtor, ele era o cara que programava o Jazz Mania. Ele teve a ideia de, nas segundas-feiras, fazer show de humor. Tinha uma data, uma vaga. E a gente chegaram para 14 semanas, ficamos uns 8 meses, aí começou a virar cult, a galera... E era muito engraçado que quando a gente começou a ensaiar no Jazz Mania, segunda-feira, acho que a gente fez o show segunda, às terças era o primeiro show da Marisa Monte, também, que o Nelson Mota estava lançando ela. Aí era engraçado que a Marisa Monte ficava assistindo nosso show, a gente assistindo dela, ela com 18, 19 anos, como um pássaro, daquela menina bonita, cantante, ficava vendo. E a gente cantando mal, sofrendo pra baixar. E a Marisa Monte, eu não sei como a gente não estragou o ouvido da Marisa Monte. E a gente fez o Jazz Mania e ela fez na terça. Depois do Jazz Mania a gente foi para o Teatro Ipanema e ela fez também. E a gente ficou seguindo. E depois a gente foi para o Canecão e ela também foi para o Canecão. E estavam seguindo vocês aí. Ela era bem seguindo ela, que é mais jovem. Ela estrelhou o caminho. Daí eu pensei que vocês influenciaram a Marisa Monte. Eu acho que sim. Estrelhamos um caminho e ela veio lá atrás. Se ela vier aqui, você deve perguntar isso a ela. Ela acabou participando a obra dela. É evidente na obra dela. Aí foi TV Pirata, desculpa, 88, 91 Dóres para Maiores, que era um programa que a gente já estava na frente das câmeras, mas não tinha o nosso nome, 92 Casseta e Planeta, urgente, que foi até 2012. E hoje estamos aqui. Mais de 30 anos. Por aí, por aí. Tem 30 anos e um monte de fios. Mas não precisa ficar repetindo muito esse número. A gente faz por menos também. Menos de 30, a gente faz por menos. A gente fecha também. O meu pai me batia muito, baby Quase fui para a cidade dos pés juntos, baby Ele trabalhava no doicode E me deixou assim, meio debilóide Saí da redação, onde... Já vou perguntar sobre isso também, que nos interessa aqui, né? Para o palco, né? Foi uma escorração. É uma mudança radical, né? Foi, foi radical. Mas eu acho que tinha... Como é que vocês conseguiram? O primeiro a gente foi chamado, né? Isso é importante. Paulinho foi importante. Ele que sacou o palco. O produtor musical é importantíssimo. O diretor... Não, e foi... E o cara foi, assim... E morreu seis dias depois do Bussu. O cara ainda fez esse serviço para a gente. Esse ciclo também, que foi marcante também. E foi dela. Paulinho, quer dizer, a gente já atendeu o convite. Mas eu acho que a gente se defendeu bem no personagem. Banda, música, entendeu? Porque eu acho que se a gente fosse de cara para ser ator, eu acho que ia dar mais medo. Porque até o cantar mal era divertido. Não precisava cantar bem. Ao contrário, a gente fazia... Porque tinha onda, era piada, era humor. A música tem isso, né? É. A música tem isso. A banda, por exemplo... Quando o Paulinho produziu o disco, ao contrário do nosso, porque a nossa banda era de músicos que sabiam tocar. É músicos de verdade. De excelentes músicos. Agora, quando você vai para cá, então é mais ainda. Que a Léo Gander, o Mar... A Ficha Técnica é impressionante. A Ficha Técnica é impressionante. Só fera. Só fera. Eu vi a Ficha Técnica. Mas a banda... Então, a gente disse que cada faixa foi um produtor, uma banda. Então, o reggae era a banda do Gil. Samba. Era a galera do samba que vinha. Theo Lima, Arthur Maia. Feras, sim. Não sei o quê. A parte de Maia, que a gente chamava da Vitória Reggio. O Léo Gander, mas ficava com o naipo de na meta. Então, a gente pegou... O Camil Joanes era o barco. Então, a gente pegou assim... E era engraçado. Javan participava. O Carlinhos Brown. O Carlinhos Brown foi a primeira gravação dele no Rio. O Carlinhos Brown chegou com quatro combis. O Paulinho falou que chegou um percussinista com quatro combis de instrumento aí. Era o Carlinhos Brown. Era o Carlinhos Brown. Eu que conheço vocês bem, né? Porque desde o Planeta Diário é a caceta. A gente veio lendo, veio acompanhando assim. Quando vocês foram para a televisão para atuar, a gente comentava assim, né? Os Titãs também eram um grupo como vocês que criticavam e falavam sobre tudo, né? E a gente dizia, como é que esses caras estão fazendo? Como é que o cara sai da redação para atuar, para virar ator? Repórter, por exemplo. Mais defesas que a gente criou. A gente ficou sendo repórter há muito tempo. Sim, é. A gente entrevistava. Nossos papéis já atuam durante cinco anos e foi repórter um, repórter dois. A gente chegava, a gente convidava atua, a gente inventava personagem, né? Era o humorismo verdade e o jornalismo mentira. E a gente tinha ótimas características. Tiveram aulas disso? Alguém dirigia? Não, nunca fizemos aulas? A gente achava que a aula podia atrapalhar. É, primeiro que eu tinha uma coisa que eu acho que vocês tiveram também, que é uma coisa assim, a gente meio brincava de fazer também. Então eu tinha uma coisa que a gente não levava muito a série aqui. Mas cantar também era complicado, porque no show tinha a coisa da piada, então a piada estava na frente, mas a gente nunca estava bem. Quando eu fui gravar o disco, era a parte mais difícil, porque entrava essas feras todas aí e na hora da gente botar a voz, complicado. Deu uma trava assim, né? Essa história é ótima. Essa história é ótima. Eu sei que eu estou impressionado. Eu sei. A novidade é você, eu já sei, né? Eu vou fazer uma bagaçora, eu ouve, eu vou ler uma cantora. Pô, mas peraí, chega a Leninha Andrade e diz isso assim, né? Não, mas eu fiquei, mas eu não esperava mesmo, entendeu? Deveia ser na comparação também, do lado do Bolsonaro. O que é que eu volte? Que precisa muito conversar comigo, diga sim, diga, diga isso tudo que eu te ligo, bato o telefone na sua cara, não vou me importar, você quem me mandou embora, na hora disse, filo porque aquilo, agora não... Pesquisa feita pelo Tarek de Souza, que também faz parte aqui do São Novinho, não está aqui, mas faz parte da nossa equipe. Li muito no JB. Sim, vocês conhecem muito bem. A pesquisa que ele fez, ela aponta uma declaração sua para a Folha de São Paulo em 1988, quando vocês foram fazer o show lá, em São Paulo, esse show. E vocês se intitularam os Novos Titãs, convenções de o quê? Intitulada Talvez, que diz, talvez é que eu não sei, se é que não sei, estou na dúvida. É que a gente cantava, talvez é o que não sei se é, talvez é o que não sei se é, talvez é o que não sei se é, estou na dúvida, que assistiu aquela outra, a gente cantava, talvez é o que eu não sei se é, talvez é o que não sei, era a versão de vocês. Polícia, albumina humana para quem precisa. Albumina humana para quem precisa, albumina humana. A gente sempre fez muita parola. Eu lamento de eu ter vindo esse show, porque inclusive também tinha uma versão de comida que era, a gente não quer só comida, a gente quer comida e sobremesa. Não é só cantar, subir no palco e... Tem jogo de corpo para palco, né? A gente tinha uma coisa que a gente confiava, a gente sempre foi meio besta com o nosso texto, modesta parte, a gente confiava muito nessa, primeiro que ele não só surgia da minha sapiência, era um texto meio moído por todo mundo, então você já tem esse primeiro coletivo. Como é que era o processo? Mas primeiro assim, você vai jogando a ideia, eu gosto, se alguém riu, já... Na roda, era assim. Se ninguém riu, já morreu. A primeira platécia, você jogou, ah, ninguém morreu, é uma bosta. Filtros, né? Já tem um filtro, as músicas, que foi o nosso outro processo. A gente morava junto na época, eu, o Bussunda e Beto. Aí o Bussunda tinha um monte de letras, engraçado, às vezes uns três versos, assim, a gente ia juntando, não sei o quê, aí mandava para o Mu, aí o Mu ia lá para casa, teve uma música que foi famosa, nossa, foi um sucesso, o Tô Tristão, que é um samba exaltação, mas só falando que o cara se ferrou na vida, né? Tipo assim. E era um camarada que trabalhava com a gente, hoje ele é autor de novela, fiz uma alhação, o Emanuel Jacobino, até parece na Contra Capa, na época ele era da banda. Ele tá aqui? Tá aqui, ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Mostra pra cá. Ele aqui, cadê a câmera? Aqui. Aí ele chamava Mané Jacob, aí o Manelzinho chegou com uma letra enorme, que se chamava Tô Tristão. A gente leu a letra assim, poxa, é uma merda, mas o título é bom, pegamos o título Tô Tristão e fizemos um negócio, e foi assim, esse foi assim, e ele, mas foi um ótimo, deu uma ideia. Claro. Então assim, então teve várias coisas que vão surgindo, assim, um comprando a ideia do outro, complementando. Mas quem mandou, quem mandou nascer babaca? Ela não quis, eu fui sozinho pro Maraca. Aos dois minutos, o Zicão saiu de maca. E lá em casa, o Ricardão fez gol de placa. Tô, 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 tô. É o Tô Tristão. É o Tô Tristão. Minha mãe quer que eu estude, meu pai quer que eu trabalhe, minha avó quer que eu me mude, mas eu já fiz o que pude. Sobre o lançamento do preto com buraco no meio, o nosso querido Arthur Darpiev, que está sempre aqui no Sono Viril, na época ao JB, disse o seguinte. Sustentados por excelentes músicos, os cacetas e planetas fazem um pouco a moda do desaparecido premeditando o breque, um magnífico pastiche pop de funk, reggae e rock. Ou seja, em outras palavras, fazem a maior picaretagem do rock and roll desde The Great Rock Rock and Roll Swindon, dos geniais Sex Pistols, subversão pura. É isso que ele disse de preto com buraco no meio. Foi bem pago, ele foi bem pago. Da P.E.V. sempre foi baratinho. Pagaram bem o... Ele é barato. Não, falando sério, deixa eu abacar. É um cara que a gente conhece, ele sabe tudo, conhece. Ele é da P.E.V. Não é de música. Não, e você falou uma coisa que a gente passou batido, né, porque é o primeiro nome do disco, né? O preto com buraco no meio vinha de uma resposta... Já começou, vamos começar. A polêmica, a polêmica. Já vamos na polêmica, então? Já começou por aí, porque na verdade começou de uma piada que as pessoas perguntavam, como a gente já tinha uma certa fama de famoso, uma certa expectativa para o disco, começou de uma pergunta como é que vai ser o disco, como vai ser o disco, por ser um vinil, na época só existia o vinil, e depois vai ser preto com buraco no meio. A piada era meio óbvia, porque era, obviamente, o famoso nome chamava em vinil, chamava LP, né? E o LP, todos os LPs, na sua maioria, tirando um, com exceção que era vermelho, era isso, preto com buraco no meio. Quando a gente lançou o disco, o jornal O Dia pegou o título de uma música chamada Mama Austria e jogou para o movimento negro, já naquela época o movimento negro veio com uma coisa que o disco seria racista e preto com buraco no meio seria uma alusão aos negros que são mortos, pelos quatro anos da morte, não sei o que, aí essa viagem toda. Só que como a gente tem, né, a gente também tem a nossa presença na etnia, a gente foi fazer um debate lá com eles e deu tudo certo, no final saímos em paz. E o Tim Maia também tem a história, o Tim Maia também entrou nessa discussão e falou que o disco devia se chamar Preto com Buraco na Teste, porque o Tim Maia também não gostou muito do fato de que o Bussunda, quando cantava Mãe é Mãe, imitava ele. O episódio do Faustão foi que o Tim Maia foi convidado para o Faustão e furou. Claro. Aí, no domingo seguinte, o Boni colocou a gente... O Faustão. Faustão. De sacanagem. Falando que o Tim Maia viria. É. Igual hoje o Tim Maia veio. Hoje o Tim Maia veio. E na hora lançou o Mãe é Mãe com o Bussunda, entendeu? Entrou a gente no lugar do Tim Maia. Aí o Tim Maia falou que, pô, sabe, eles lançaram Preto com Buraco no meio, esse gordinho vai ver o Branco com Buraco na Teste. Aquele era falando assim. Aí, quando a gente acabou, quando a gente saiu, tava a produção, ele disse, cara, o Tim Maia ficou pé da vida, ligou dizendo que vai matar, vai vir, vai vir, tá vindo aí e vai dar tiro, vai dar tiro no Bussunda. Aí o Bussunda virou pra ele assim, o Tim Maia garantiu que vem. Aí os caras falaram, vem, vem. Então pode ficar tranquilo que ele vai furar. Mãe é mãe, bata é vaca. Mãe é mãe, bata é vaca. Uma mulher, mulher não. Mulher é tudo vaca. Uma mulher, mulher não. Mulher é tudo vaca. A palavra banda não se aplica só à música. Vocês soavam como um coletivo, como a gente. Ironicamente, quando a gente se juntou, a gente se juntou como banda. Não por várias coincidências, não só porque a gente fez show de estrada junto, como a primeira vez que a gente apareceu em rede nacional foi no programa da Xuxa, cantando reggae, o tributo a Bob Marley, que a gente chamava de reggae da Jamaica. Que tá aqui. Que era uma das poucas músicas que não tinha palavrão. Então a gente podia cantar na Xuxa. Um cara como eu no Brasil não tem vez. Tentei ir pra Lisboa, mas não sei português. E todo mundo me dizia, vê se vai pra Jamaica. Tentei ir pra Paris, Londres, Amistadã. Ganhar alguma grana imitando o Djavan. E todo mundo me dizia, vê se vai pra Jamaica. Já estamos passeando no repertório. Falamos levemente de tributo ao Bob Marley com a participação do Djavan, que é genial. Vamos falar um pouco dessa faixa. Nessa música tem um verso que é, Tentei ir pra Paris, Londres, Amistadã. Ganhar alguma grana imitando o Djavan. E todo mundo me dizia. Aí a gente chamou o Djavan pra cantar essa música. Aí o Paulião quer que era pro todo o Djavan. Você chamou o Djavan e cantou essa frase. Esse refrão. Esses versos. Essa história. Tentei ir pra Paris, Londres. E ele faz o iô, 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 que é um dos caras que faz melhor iô, 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 iô. E aí o que aconteceu? Essa música virou um clipe no Fantástico. E eu cantava a parte do Djavan. Então eu recebi uma fama e cantava pra caramba. Eu não sabia. Eu sabia que você cantava tão bem assim. Aí meu irmão, esse é que é o último disco do Michael Jackson? Não, esse é o disco do Planeta Diário e da Caceta Popular. Quem? Caceta Popular e Planeta Diário. Eu me lembro de uma outra faixa também que chamou a atenção na época. Porque também vai ali na... Mama Áustra. Vai na ferida. Essa foi o mesmo caravão de Salvador. Que tudo era Mama África, Mama África, Mama África. E esse cara... Falou, pô, vou fazer uma Mama Áustra. Esse branquelo aqui. E a gente resolveu fazer só que a gente, em nossa defesa, em vez de fazer uma coisa sacaneada, a gente assumidamente eram dois caras no show, eram dois caras, digamos, racistas que faziam essa música. Então, os caras cantavam... Eu não sou neguinha, eu não sou negão, sou branco, azedo, africano, não. Então, os caras assumiam um discurso, Mama Áustra em oposição à Mama África, como uma glória áustria, que a Áustria, obviamente, era a pátria de Adolf. Então, era uma... Assumidamente uma música com... Tanto que o percussionista era o Repolho, que era o Chucrute, que era o Repolho alemão. A gente cantava era eu e você. A gente cantava... Eram os dois vestidos de tirolês. E o Repolho, só uma parte, o Repolho era um percussionista que gravou e ainda grava muita coisa aqui no Rio de Janeiro, tinha um cabelo meio dreadlock, assim, aí ganha esse apelido Repolho. Então, por isso, Chucrute. E quem cantava a música era eles dois, os austríacos vestidos de tirolês. Eu não sou neguinha, eu não sou negão, sou branco azedo, africano não. Não como batapá, não como acarajé, só caviar, la poste e bojolet. Não, não não! Não, não não não! Ei! Mama Áustria! Ei! Mama Áustria! E agora aquela pergunta clássica, já que vocês estão aqui. Tantos anos depois, décadas depois, como é que vocês veem o preto com um buraco no meio, na trajetória da caceta e do planeta? Eu acho um grande disco, acho que teve essa coisa para a gente, foi um momento maravilhoso, porque até mesmo eu era produtora, eu fui a todas as sessões de gravação, e essa coisa que a gente falou ao longo, é um coletivo difícil de juntar. Cada faixa tinha uma regimentação, um produtor, foi às vezes que a gente teve mais convívio com galera de música mesmo, intensamente, e eu achei um negócio que até hoje, se ouvindo é legal. Eu gosto muito, acho que é um dos trabalhos legais, que foi muito divertido, era uma praia que não era nossa, fazer um disco, e a gente gostou muito, e até hoje, de vez em quando, você cruza com outro dia, cruzei com um cara que veio falar comigo, eu pensei que ele ia falar do programa, e ele falou, não, eu quero falar do Preto com o Buraco no Meio, que eu sou fã do Preto com o Buraco no Meio, e começou a falar de todas as músicas. E o Preto com o Buraco no Meio tem uma característica que é assim, a base musical é verdadeira, é autêntica, porque normalmente, quando você tinha música de piada, música de humor, a qualidade musical era caída, porque o vale é a piada, e no caso aí, juntava uma piada legal, mas uma produção profissional de um disco, era uma paródia de disco... De verdade. De verdade. Ah, meu irmão, não acabou, não? Não, compadre, é long play. Queria dedicar esse programa a todos os cacetas e planetas que não puderam vir nessa entrevista, que estão por aí trabalhando e viajando, né? E a nós também, né, que viemos. A vocês que vieram, claro. E especialmente ao Bussunda, que está aqui entre a gente agora. A gente tem o Marcelo também, né? A gente tem o Fromer também, que está... O Fromer também, que amava vocês. E o Paulinho Albuquerque, é o Paulinho Albuquerque. E o Paulinho Albuquerque, é o grande produtor desse disco. O Fromer muito bendito. O Fromer amava vocês, sim. Vocês frequentavam as nossas tardes de ônibus ali, e a gente morria de rir lendo a caceta e o planeta de áudio. Tínhamos falta dos três, certamente, certamente. É isso aí. Muito obrigado por essa entrevista, queridos. Valeu. Obrigado a você. Valeu o convite. Sou fã. Olha aí os BEM TV's do Canal Brasil em seu hábitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de BEM TV? Tô ligado. É porque os humanos acham que o som que a gente faz é BEM TV. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente está o tempo todo falando... Ha, 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 b****. Tá, chega. Já deu. Tá, tchau. Obrigado.